A análise de solo do futuro. Como você sabe, os solos possuem atributos químicos, físicos e biológicos. Em contrapartida, a imensa maioria dos produtores rurais analisa o solo apenas quimicamente e só até 20 centímetros de profundidade, através da tradicional análise de solo. E a partir desses parâmetros estritamente químicos, da camada mais superficial do solo, os produtores e profissionais do agro partem para as tomadas de decisão dentro da fazenda. A falta de acompanhamento do estado físico e biológico dos solos tem causado prejuízos bilionários ao agronegócio. Os principais sintomas dessa omissão são Solos compactados e desestruturados, nematóides e coleópteros causando prejuízos, erosão e redução nos teores de matéria orgânica. Nesse cenário, fica evidente que A análise de solo precisa evoluir. Evoluir para atender as demandas da sociedade por alimentos sadios, preservação ambiental e aumento de produtividade. E não se trata apenas de acrescentar análises físicas e biológicas e depois interpretar os dados de forma separada. Isso não é suficiente. É preciso ter uma visão holística para interpretar os resultados de forma integrada, já que o solo é um ambiente vivo, onde tudo se interrelaciona. Além disso, precisamos avaliar se o sistema de produção está gerando ônus ou bônus para as futuras gerações. Ao produzir alimentos, aquele produtor está degradando ou regenerando o agroecossistema de sua propriedade. Pensando nisso, o IBA está desenvolvendo o projeto Contabilidade Ambiental do Solo, que visa estabelecer as bases para análises de solo do futuro, a qual atende às demandas da sociedade por ambientes produtivos duradouros, sustentáveis e rentáveis. Mas, o que é a contabilidade ambiental do solo? Resumidamente, é a mensuração e o registro anual de parâmetros físicos, químicos e biológicos que apontem, de forma objetiva, as consequências do sistema de produção utilizado na degradação barra intoxicação ou na recuperação barra desintoxicação daquele agroecossistema. Como é feito a caça? A partir dos parâmetros avaliados, calcula-se o SGP do talhão. A partir da comparação anual dos valores, determina-se a contabilidade ambiental do solo daquele sistema de produção, podendo ser positiva ou negativa, de acordo com as regras pré-estabelecidas. Mas o que é SGP? SGP é um índice desenvolvido pelo IBA que representa a soma geral dos parâmetros biológicos, físicos e químicos avaliados. O SGP é utilizado para acompanhar a evolução da qualidade do solo. A escolha desses parâmetros baseou-se na importância para a saúde do solo e também em sua viabilidade operacional. Acompanha-se a evolução do SGP em cada talhão das propriedades rurais e com o seu aumento pode-se concluir que o solo está melhorando. Quais são, então, os benefícios da caça? A contabilidade ambiental do solo tem gerado informações que promovem o desenvolvimento de sistemas produtivos, inteligentes e limpos de produção. Além de ter como objetivo estimular o mercado a remunerar melhor os produtores adeptos a práticas sustentáveis de produção de alimentos. Hoje já existem muitos produtores preparando-se para o futuro, preocupados com as futuras gerações e gerando mais resultados em suas lavouras através da contabilidade ambiental do solo do IBA, A análise de solo do futuro. Gostou de conhecer esse projeto? Então ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que a nossa mensagem chegue mais longe. Gostou de conhecer o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Gostou de conhecer o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.